Está começando mais uma edição do programa Guaru Agora, na TV Guarulhos, simultaneamente, Facebook, Instagram e site tvguarulhos3.com.br Olá, boa tarde, sou Wanda Gomes e olha só, hoje vamos estar falando sobre o aniversário da Samanta Cavalca e olha só, é um programa de muita audiência que tem lá no Piauí, muito bacana, tá bom? Ah, e para nossas crianças, um beijo e vou estar falando também do meio ambiente, da preservação dele, tá bom? Mas antes, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Programa Guaru Agora, líder de audiência na cidade, com você, hoje e sempre. Oh, meu compadre, minha comade, vem experimentar o cafezinho de Minas, da marca 100% arábica, legítimo café da roça, da região do sul de Minas, o melhor do Brasil, produto 100% artesanar, direto do produtor, sem atravessadores, nada de café moído com aia, serear ou aromas artificial, aqui não é café de mercado não, moço, café de mercado é tudo mistura, rapaz, aqui é café de verdade dos tempos da roça, aqui é cafezinho de Minas, temos cafezinho moído e em grãos também, vem aqui tomar um cafezinho com nós, senhor, eu tô esperando você. Vinho Guedes, o melhor vinho artesanal de Guarulhos e região. Loja 1, Aroldo Lobo 354, Jardim Pinhal, Fone 24040262. Programa Guaru Agora, você se vê por aqui. Voltamos com o Guaru Agora, agora sim, vamos estar vendo aquele vídeo que eu falei, do aniversário da Samanta Cavalca, por quê? É uma homenagem que fizeram a ela, é uma jornalista assim, ela tem um, ela fala da política, tá? E é, tem uma audiência muito grande lá no Piauí e em todo o Brasil. Gente, olha só, está aqui no vídeo, olha só, entra lá no YouTube e vocês vão estar assistindo, ó, é um programa daqui, tá bom? Assistam e curtam, tá bom? Programa Guaru Agora, líder de audiência na cidade, com você, hoje e sempre. Antônio Cunha Nordeste não pode ser escravo da esquerda, não pode. Índio Malino, sumidouro do dinheiro, do combate ao Covid no Piauí. Rafael, vamos subir a hashtag no Twitter, Índio Malino. Índio Malino, devolve o dinheiro da Covid, pronto. Samanta, levanta, CPI do Gabas, rapaz. Que este Gabas é um bandido de marca maior. É um bandido de marca maior. O que o Gabas está fazendo no consórcio Nordeste, foi o mesmo esquema de corrupção, que o José de Seu fez na Casa Civil. O mesmo esquema, o mesmo modo de agir. Ô, Dona Ana, cadê as coisas que eu lhe pedi, minha filha? Coloca bem aí, eu vou chamar outro comercial e não chega. Bota a Itaipava no ar novamente, Daniel. Já, já eu vou mostrar um vídeo que eu recebi no WhatsApp, lá de Belém do Pará. Deve estar viralizado no Belém, na Amazonas. Já, já eu vou mostrar esse vídeo. Rapaz, eu fiquei revoltada com isso aqui. Imagine o povo de lá, como é que não fica, né? Revoltada. Cadê, gente? Estou falando do vídeo, coloca as cenas do vídeo. Aqui, esse telão está para cá, não é para enfeite, não. É para a gente colocar as imagens do vídeo. Mas, já, já a gente vai colocar, porque agora, né, não pode esperar. A gente vai chamar o Daniel no Sem Fronteiras. Daniel Souza, muito boa tarde a você. Tem B.O. de novo hoje, Daniel? Eita, Samanta. Boa tarde a você, boa tarde a nossa audiência. Sempre tem B.O. aqui no Sem Fronteiras. O que é que acontece? Nas cidades do Piauí, sempre tem pessoas que se destacam de uma forma ou de outra. Elas reivindicam a favor da população, outras fazem confusão de graça. Mas, enfim, sempre tem lideranças que estão ali para defender a população, para defender os anseios da sociedade, para servirem de caixa de ressonância dessa sociedade. Então, é o seguinte, hoje no Sem Fronteiras, nós vamos trazer aí uma liderança de uma cidade do Piauí, que é uma caixa de ressonância da sociedade. Confere aí. Samanta Cavalca sempre foi obstinada, decidida e firme naquilo que se propõe. Passou a infância brincando nas ruas do Bela Vista, entrevistando os coleguinhas e parentes. Ao ir para a escola, sempre pensava em ser uma jornalista, mesmo com conselhos contrários. Ao longo da sua infância, humilde, Samanta estudou em colégios do bairro, até finalmente conseguir bolsa de estudo. Parecia um sonho entrar numa universidade para fazer jornalismo. O caminho estava traçado. Até os 17 anos, houve uma gravidez precoce. Muitos diziam, chegou o fim dos sonhos. Mas, eles estavam enganados. A mulher, quando se torna mãe, ganha ainda mais força e vigor de conquistar os seus objetivos. E foi assim, com a pequena Ana Maria nos braços, que Samanta lutou contra tudo e contra todos. Agora, eram elas duas contra o mundo. Mas não foi fácil. Ao longo da sua vida acadêmica, Samanta teve que lidar com duras críticas, falta de dinheiro, responsabilidades maternas e oportunidades escassas. Só vence quem luta. Entrou para a Meio Norte e começou aprendendo desde o início como fazer televisão e televisão de sucesso. As portas foram se abrindo, passou pela produção, reportagem, até que seu nome marcou o jornalismo político. Entre furos e exclusividades, ela foi construindo a sua credibilidade. De Brasília, entrevistou grandes nomes. Da Meio Norte, ela foi para a Antena 10 e ganhou o seu próprio programa. A credibilidade agora se somava à popularidade. Samanta, então, decidiu dar um passo além. A credibilidade agora se somou à popularidade. Samanta, então, decide dar um passo além. Foi empreender e montar a sua própria TV. A cada novo desafio, ela agrega para si ainda mais qualidade. Entre erros e acertos, vai se moldando, se refazendo, se reconstruindo e, claro, se comunicando. Já colocou seu nome no roldo e jornalistas mais importantes do Estado. Quem diria que aquela menina que cruzava o campo de futebol do bairro, que pensava em ser jornalista, chegaria tão longe. E hoje, no seu aniversário, confiamos que tudo isso ainda é só o começo. Samanta, e a sua equipe redigiu para você o seguinte. Samanta Cavalca, mulher guerreira e arretada desde criança, muito determinada. Cresceu com o sonho de ser jornalista, sempre lembrando consigo, nunca desista. Ela sonhou e alcançou. Aí eu faço uma correção, tem alcançado. E hoje está num lugar de vigor, de destaque. É símbolo de força, coerência, incentivo. Outras mulheres se incentivam no seu brilho. Samanta Cavalca, mulher, jornalista, mãe, esposa, amiga. E por que não liderança? Desejamos que tenha uma feliz vida, hoje e sempre. Esse é o desejo da sua equipe de trabalho. Ai, meu Deus! Gente, vocês me esconderam mesmo, né? Eu sou Sem Fronteiras de hoje, mostrando uma mulher arretada que faz confusão nas cidades do Piauí. Ai, Dani, muito obrigada. Muito obrigada, equipe. Vocês esconderam mesmo. Eu não tinha noção que vocês iam fazer isso. Ave Maria, meu Deus! E aqui me segurando, segurando as lágrimas. Ai, gente, muito obrigada. Você que está com a gente aí, olha, mande o seu parabéns para a Samanta. Hoje a Samanta Cavalca faz mais uma primavera. Mulher que está aqui na labuta. Poderia estar na praia, só curtindo, mas não. Veio trabalhar para atender a você, que é o nosso telespectador. Você que está na nossa audiência. Manda o seu mensagem para a Samanta. Manda o seu parabéns para ela, desejando sucesso na vida. Parabéns, Samanta Cavalca. Muito obrigada a todos vocês. Eu fiquei muito emocionada com você, com essa homenagem. E muito emocionada com o que você disse agora. Hoje em dia, eu tenho uma condição financeira, eu podia estar na braia. No meu aniversário. Essa área, eu podia estar onde eu quisesse. Daniel está perguntando aqui se você está emprestando a juros. Hoje tem café? Tem. Não, tem café. Oh, meu compadre, minha comade. Vem experimentar o cafezinho de Minas, da marca 100% arábica. Legítimo café da roça, da região do sul de Minas. O melhor do Brasil, produto 100% artesanar. Direto do produtor, sem atravessadores. Nada de café moído, paia, serear ou aromas artificial. Aqui não é café de mercado, não, moço. Café de mercado é tudo mistura, rapaz. Aqui é café de verdade, dos tempos da roça. Aqui é cafézinho de Minas. Temos cafézinho moído e em grãos também. Vem aqui tomar um cafézinho com nós, senhor. Eu estou esperando sim. Vinho Guedes, o melhor vinho artesanal de Guarulhos e região. Loja 1, Aroldo Lobo, 354, Jardim Pinhal. Fone, 24040262. Estamos de volta com Guaru Agora. Daniel está perguntando aqui se você está emprestando a juros. Daniel. Não, porque dinheiro ganhado com sobra, ele não sai de mim assim fácil, não. E... Pode falar, Samanta, desabafa. Eu já fui muito pobre. Eu não gosto de ficar falando sobre isso, que parece que as pessoas acham que a gente está usando. Você foi uma guerreira, moça. Mas eu sempre fui muito rica em esperança, muito rica em amor, muito rica em fé. Verdade. E foram esses alicerces, amor, esperança e fé, que me deram sustentação para enfrentar qualquer problema que eu tivesse de ordem material. E eu lembro que eu falei assim, se um dia eu chegar lá, adeus. E eu concordo com você, eu estou longe de chegar onde eu quero. É, você está só caminhando. Eu estou só caminhando. Corrigiu o texto da equipe aqui. Eu vou fazer muito. Sim. Eu vou ser muito grata pelas pessoas que me deram sempre oportunidade. Quem convive com você sabe que você deve muito a quem lhes deu oportunidade. E a maioria das pessoas que lhe deu oportunidade, Samanta, a maioria dessas pessoas está no povo. Está na audiência, está no WhatsApp, está na rede social, está naquela palavra de força. É, claro que você tem aqui os seus colaboradores, os seus diretores, aqueles que orientam você. Mas as palavras que incentivam você, e nós que estamos na convivência sabemos disso, são as palavras do WhatsApp, são as palavras das redes sociais, são as palavras que te impulsionam, são as reclamações do dia a dia, são as reivindicações da rua. São essas as palavras que te motivam mais do que nós aqui da produção. Muito mais, as pessoas não entendem. Elas falam assim, Samanta, porque agora eu não fiz esse ano por causa da pandemia. Sim, sim, sim. Mas as pessoas não entendem. Menina, tu podia ter feito teu aniversário num lugar mais chique do Brasil e tal, com as pessoas ricas ao teu redor, desse tanto de amigo rico que tu tem. Aí eu faço, levo todas as lideranças comunitárias que eu fiz há alguns anos, na Santa Maria da Codipe. Aí eu pego, naquele dia que é o meu aniversário, mas eu quero agradecer o que o povo do Piauí já fez por mim. Então, naquele dia, com o dinheiro do meu bolso, sem pedir nada para ninguém, eu pego e digo assim, mas naquele dia, aquela mulher da Santa Maria da Codipe, ela vai fazer a unha, vai fazer o cabelo. Aquela mulher da periferia, que às vezes não tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, que às vezes não tem um tempo para ela, mas naquele dia ela vai estar. As crianças naquele dia vão ter brinquedo. E eu faço questão de compartilhar tudo isso, todas as vitórias que vocês me proporcionam com vocês. Então deixa eu aproveitar para entrevistar, já que o quadro é Sem Fronteiras, o quadro é o Sem Fronteiras, eu sempre trago prefeitos aqui para serem entrevistados, vou entrevistar você agora. Não faz isso não. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Me entreviste, vamos fazer. Tem muita gente que está me cobrando, Dânia, eu falava para você, muita gente está me cobrando. Uma entrevista, porque as pessoas que, novos seguidores, estão tendo a saber que a gente quer te conhecer mais. Posso fazer a entrevista? Vamos fazer. Cadê a entrevista do Yelcast? Vai sair quando? O Yelcast, ele disse que não tem data não? Não tem data não. Nós já vimos o spoiler do Yelcast. Já está viralizado o spoiler do Yelcast. Mas você vai fazer a entrevista. Vou furar o Yelcast. Yeltson Vasconcelos. Vou falar um pouco da minha vida. Vou furar você aqui. Sobre o que eu acho, como é que estão as coisas. As coisas que eu estava vendo. Vamos embora lá. Bota imagens da Samanta Cavalca aí, as mais diversas, as mais diversas. Dânia, muito obrigada. Samanta Cavalca, por que o jornalismo? Por que o jornalismo? O jornalismo foi o... Aqui vai ser um spoiler, a gente vai marcar depois. Divide a tela, divide a tela, divide a tela. Deixa eu, a Samanta e as imagens. É o lugar que eu escolhi. Muita gente disse que não era para eu fazer, que eu ia morrer de fome. Por quê? Porque jornalista não ganha bem. Jornalista tem que empreender para ganhar bem. Jornalista no Piauí ganha 2.200 reais. Todo mundo sabe disso. Então eu tento, eu tento sempre tirar minha equipe, votar minha equipe para ganhar o que eles merecem. Tem jornalista que está aí, buscando, produzindo, criando oportunidades para a equipe produzir. Mas, Dani, foi o lugar que eu escolhi para ter voz. E a minha voz não é só minha. Não é o que eu quero para a minha vida. É o que eu quero para todo mundo. Samanta, você teve cinco anos em Brasília, sendo a jornalista política de maior repercussão do estado do Piauí. Por que você voltou? Todo mundo me pergunta isso. Samanta, mas você tinha uma vida tão consolidada, morava num bairro tão bom, e não sei o quê, e um emprego tão bom, e uma cidade tão boa. Porque eu tenho uma meta na minha vida. Eu tenho uma meta na minha vida. Eu falei assim, eu preciso alcançar um outro tipo de público. Um público que, esse público é que eu devo a eles. Eu não queria falar só para político e sobre político. Eu queria falar do que o povo está passando. E tive essa oportunidade de ter um programa popular. Tenho a honra de dizer que poucas mulheres no Brasil tiveram um programa no estilo que eu tive. E tenho a honra de dizer que o meu programa era líder de audiência. Então, foi para conquistar um novo público, porque quando a gente fortalece o outro, a gente se fortalece também. Agora, Dani, a gente vai marcar... Isso aqui é só um trechinho da entrevista, a gente vai marcar depois. É? Depois vai fazer essa entrevista comigo, depois. Todinha. Nossa, eu já estou me empolgando já. Eu já ia ocupar aqui os 20 minutos finais do programa. Mas, Dani, vamos comemorar? Bora. Nossa, com Itaipava. Com Itaipava. Bota aí. Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Com você, hoje e sempre. Agora sim, eu vou estar falando sobre a preservação, como ajudar a preservar o meio ambiente. Com as crianças desde pequena. Com as crianças desde pequena. Porque toda semana temos essa fala aqui, né? Eu como educadora, né? Educadora Vanda, eu me sinto nessa obrigação de estar fazendo um combinado com os pais e com os responsáveis, né? Para que eles, desde pequenos, que as crianças desde pequenas, elas tenham esse ensinamento. E aí é com os pais ou com as pessoas que elas convivem, né? Então, é muito importante que desde pequenininha elas tenham essa consciência de preservar e conservar, né? Tá bom? Porque vai estar ajudando a não faltar a água, não faltar os alimentos, os animais terem água para beber, na agricultura ter água para regar as plantas, né? Gente, é muito importante. Não tem como viver no planeta sem ter água, né? A água é muito importante para tudo, tudo que vai fazer, que vai fazer precisa de água. E se não tivermos essa consciência de preservar, olha assim, porque a natureza, o planeta, ele está sufocado de tanto lixo, porque o lixo, ele é jogado inadequadamente, né? As pessoas, assim, precisam muito ter essa noção de reciclar e ensinar para as crianças, desde pequenininhas, que elas precisam ter esse olhar diferente, que precisa se preservar, tá? Lá na escola, estamos assim, esse mês de junho, trabalhamos essa conscientização com a preservação, tá? Do meio ambiente em um todo, em um todo mesmo, tá? Então, gente, por favor, os reciclados, separa do lixo orgânico, papel, metal, o vidro, o plástico, né? É de extrema importância, porque eles jogado na natureza inadequadamente, eles levam anos para se decomporem, né? E aí, os rios ficam poluídos, né? Muita poluição. Aí, infelizmente, logo, logo, não vamos ter água mais nem para beber. Então, não demorar na hora do banho, na hora de escovar os dentes, não ficar lavando as calçadas de mangueira e também não ficar lavando os carros, tá? Tem várias maneiras de estarmos economizando esse bem tão precioso, que é a nossa água, tá bom? Então, gente, muita consciência, tá? Não jogar papel na rua, pegar pneu e jogar lá dentro do córrego, pega sofá, guarda-roupa, sei lá mais o que, tudo. E não pode, é muito, muito feio ficar pegando, jogando lixo em qualquer lugar, não pode jogar papel de bala na rua. Jogar latinha pela porta do carro, né? Então, por favor, gente, ajude seus filhos e vocês também tenham essa consciência. Eu mesmo, quando eu saio para trabalhar cedinho, eu vejo as pessoas ficam procurando esses reciclados, né? Porque com esses reciclados, eles ganham um dinheiro, um dinheirinho. Nessa época de pandemia que estamos vivendo, tem pessoas que ficaram sem os seus empregos, então é uma maneira deles viverem, né? Tá bom? É uma sobrevivência. Então, peguem lá uma sacolinha e separem lá o vidro, o plástico, o papel, o metal, tá? Para estarmos ajudando a natureza e essas pessoas que precisam, né? É muito bom ajudar, tá bom? Porque na escola mesmo, essa semana, trabalhamos várias atividades fazendo essa conscientização com as crianças. Vocês não têm ideia da importância e o tanto que eles aprendem, né? Então, eles mesmos já falam, não pode jogar papel no chão, tem que colocar dentro do cesto, Não pode jogar papel pela janela lá do carro, tá bom? E aí, é uma forma de realmente estarmos colaborando com a natureza e com o planeta como um todo. Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos cantar uma paródia sobre o lixo, com a música Patinho Colorido, de Bento e Totó. E lembrem-se, reciclar é respeitar o meio ambiente. Vamos lá? Joga o vidro no verde 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 Joga o lixo na cestinha Cada uma tem só cor Vamos lá bem rapidinho Vamos acertar a cor Plasica no vermelho Joga o lixo na cestinha Cada uma tem só cor Vamos lá bem rapidinho Vamos acertar a cor Joga o papel no azul, joga o papel no azul Joga o papel no azul, joga o papel no azul Joga o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor Joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo Joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo Joga o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor Joga o vidro no verde, joga o vidro no verde Joga o vidro no verde, joga o vidro no verde Joga o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor Plástico no vermelho, plástico no vermelho Plástico no vermelho, plástico no vermelho Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem seu cor Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor Jogue o papel no azul, jogue o papel no azul, jogue o papel no azul, jogue o papel no azul Ah, e aí pessoal, está chegando ao fim mais um programa Agora o Agora Que pena, né? O que é bom dura pouco, mas semana que vem tem mais, tá bom? E aí agradeço muito nós do programa Agora o Agora Agradecemos muito pela audiência de vocês, pelo carinho, tá? E olha só, o programa Agora o Agora, ele vai ao ar todas as segundas-feiras Às 17h, na TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 da Vivo e todas as redes sociais, tá? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem Programa Agora o Agora com você, hoje e sempre Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto